Piso nobre agora no Shop Tour, olha, são cinco lojas, está inaugurando mais uma loja em Osasco e olha, na hora de colocar um piso especial, dá uma olhada, o cuidado que eles têm na colocação faz inclusive um projeto diferenciado para você, pode compor aí várias cores para dar o quê? Um destaque no ambiente e aqui você vai encontrar também carpete de madeira, os pisos laminados, são diversas marcas que eles trabalham, tem também cortinas, persianas, papel de parede nacional importado, molduras e tudo isso com atendimento personalizado, é importante ter um bom atendimento porque se você quer uma opção, aqui você vai encontrar várias, você vai escolher à vontade, todas as opções, tem uma equipe super bem treinada para te orientar e aqui você vai encontrar promoções incríveis, tudo até oito vezes para você com uma forma de pagamento incrível. Ah, tem mais, você acessou no site que é o www.piso9.com.br, você vai ter dicas de decoração, vai ver também outros modelos, inclusive para escadas, olha só, tem opção para você colocar o piso da escada, enfim, você faz um showroom da sua nova loja, da sua casa, você quer mudar, dar uma cara nova no seu piso, aproveite essa promoção, carpete de madeira, ouro piso, é esse modelo aqui, todas essas cores, já colocado na sua casa por apenas R$ 29,90 m², já com rodapé, tá certo? É preço piso nobre para você aproveitar. Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado até às 16h, domingo e feriado, das 10h às 14h. Moema tem piso nobre, Sumaré, Morumbi, Moca, Santo André e Loja 9 em Osasco, Avenida dos Autonomistas, 3215. Anota o telefone, liga, peça mais informações, inclusive orçamento. 66017660, piso nobre.